Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês aqui alguns timbres que eu uso no Casio Privia PX5S, certo? O pessoal sempre me pergunta que som que eu estou usando nos tutoriais, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui como importar esses sons, tá? Eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo um link para vocês baixarem todas as minhas configurações para esse modelo de teclado, ok? E aí em seguida eu vou mostrar para vocês aí os sons que eu uso, tá bom? Lembrando, tá? Que o arquivo só vai funcionar no Privia PX5S, tá bom? Então, bom, eu estou aqui com o meu teclado aqui de fábrica, né? Esse aqui é o som dele, do jeito que vem, tá? Tá? Então esse aqui é o Stage Settings aqui, né? Onde eu salvo aqui as performances, tá bom? Então é aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então aqui está ele de fábrica. O que é que eu recomendo, tá? Antes de você fazer todo esse processo, você tem que fazer um backup das suas configurações. Vai que você não gosta dos sons que eu vou te passar. Depois tem como voltar atrás, tá bom? Então, para isso, você vai precisar de um pendrive, né? Tá? Você vai conectar o teu pendrive aqui, ok? Conectou o pendrive, você vai, está vendo aqui escrito mídia? Você vai segurar até ele montar o pendrive, ok? Segura aí uns 10 segundos aí, depois você já pode soltar. Assim que ele montar o pendrive, vai entrar essa tela de mídia aqui, tá? Aqui nós temos aqui, ó, no botão 6 e 7, a setinha para baixo e para cima. Você vai correr aqui com a setinha até o save para fazer o backup, ok? Chegou no save, você vai clicar em enter, ok? E aí você vai novamente com a setinha para baixo aqui, que é o 6, você vai até o all data. Vai clicar em enter, ok? E aí você pode renomear aqui usando as teclas de mais e menos aqui, tá? E aqui essas teclas para os lados aqui, você consegue ir saltando nas letras. Eu vou salvar apenas como all data para vocês terem uma ideia aí, tá bom? Então, all data, enter, ele vai perguntar aqui sim ou não. Você vem aqui em cima, ó, yes, tá? Clica yes aqui. E ele vai fazer o backup, ok? De todas as suas configurações, tá? Fez aqui o backup, você vem em exit aqui. Tá? Saiu. Beleza. Já pode tirar o teu pendrive aí, teu backup está feito, tá bom? Agora, como importar, né, os timbres que eu vou te passar para esse pendrive que você fez o backup primeiro, lembre disso, tá? E aí você agora vai jogar os timbres aqui, ok? Vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês. Bom, conectou teu pendrive aqui, tá? O meu pendrive é esse aqui, o CTO, ok? Você vai abrir ele. Vai ter essa pasta aqui, ó, musicDAT. Clicou nela. Aqui está o seu backup, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer é copiar o seu backup, tá? Põe no teu computador aqui. Pronto, está aqui. Copiado aqui, você vai apagar do pendrive, ok? Apaguei do pendrive aqui, ó. Então, só a pasta você não vai apagar não, é só o arquivo, hein? Tá? Então, essa pasta musicDAT tem que ficar no pendrive, tá? Com a pasta aqui vazia, você vai pegar o arquivo que você vai baixar meu, que é esse aqui, ó. CTO, traço, will, ok? E vai copiar e colar dentro da pasta, ok? Pronto, copiou. E deixa teu arquivo guardado aqui, hein? Se caso você precisar voltar, você vem aqui de novo, exclui o meu, coloca o teu de volta no pendrive, tá bom? Feito isso, eu vou digitar o pendrive e a gente vai de volta para o teclado. Bom, vamos conectar o pendrive novamente no teclado. Apertar mid aqui, de 5 a 10 segundos. Ok, vamos soltar aqui já, que ele já está montando. Esperar montar aqui o pendrive. Feito isso, usando a setinha para baixo aqui, a tecla 6, tá vendo? Você vai vir aqui até load, load, né? Vai clicar em Enter. Usando novamente a setinha para baixo aqui, tecla 6. Você vai até all data. E vai clicar em Enter. Quando você clicou em Enter, apareceu aqui, ó. CTO, traço, will. Underline.zl, ok? Apareceu para você aqui, você vai clicar em Enter. E aí ele está perguntando, sim ou não? Você vai aqui na tecla Yes, né? Sim. Ele já começou a carregar as configurações para o teclado, ok? Pronto, apareceu aqui, complete. Exit, ok? E agora aqui a gente vai ver aqui os timbres aqui que carregou, tá? O que eu uso aqui? Eu uso de 1 a 20, né? Ou de 0 a 20, né? Então, ó, vem aqui em 0 aqui. É o próprio piano, tá? Do PX5. Eu só dei uma mexida nele, tá? Ok? E aí o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou no... Tá? Esse aqui é o 0, 0, né? Vou clicar aqui no 1. A gente tem um outro aqui, ó. Tá? E aí é bom você dar umas olhadinhas aqui, ó. Porque às vezes tem uns pads aqui nos slides aqui, tá? É importante, tá? Eu dar o crédito a quem é devido, né? Eu não montei os timbres, tá? Eu faço parte de um grupo no WhatsApp do Essias, né? O Essias Souza, meu amigão aí, tá? Ele é o expert em tudo de PX5S, ok? E aí dentro do grupo lá, né? O pessoal sempre posta timbres, edições e tal. E aí eu fui pegando as que mais me interessavam. E fui montando esses stage settings aqui, tá bom? Então assim, eu peguei várias performances, várias edições, né? E montei aqui o meu stage settings. Dei uma editada em alguma coisa, mexi em algum volume, alguma coisa assim. Mas tudo veio do grupo do Essias, tá? Eu queria até mandar um abraço pro Essias aí, pro pessoal do grupo aí. E agradecer aí a força aí. Vamos continuar então aqui, ó. Aqui no 2, aqui tem o Rhodes. Então assim, esse Rhodes aqui, eu gostei muito dele, tá? Dá até uma rachadinha aí, né? Que é bem característico do Rhodes, né? Vamos pro 3 aqui. Piano Warship, eu uso muito nos tutoriais esse aqui, tá? Então, ó. Aqui, a gente vai ter aqui os pads, tá vendo? Beleza? Então, esse aqui é o que eu uso nos tutoriais, tá aqui nos slides aqui. Você vai ter aqui os pads pra você dar uma brincadinha aí, tá bom? 4. Pra quem gosta de piano elétrico, que nem eu, tá lotado aqui, que é o que eu mais gosto de usar, tá bom? Esse aqui tem um trêmulo, né? Beleza? Vamos lá. E pra tocar umas românticas aí, né? Perfeito. Vamos seguir. Ok, vamos lá. Tem um órgão aqui, né? Quem gosta de parpa... Oito. E aí, sempre lembre de dar uma fuçadinha aqui nos slides, tá? Sempre vai achar algumas surpresas aí, tá? Beleza? Beleza? Vamos lá. Nove. 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 Slides. Ok. Continuando, então, só vou até o 20, tá? Tem muito som aqui. Clique em Bank. E aí eu vou colocar agora aqui 1 e 0, que é o 10, tá bom? Vamos lá. Ela tem bastante piano aí pra você escolher, tá bom? Epetrêmulo. Beleza? Vamos seguindo. 12, outro holds, né? Tem mais de um, por quê? Porque às vezes um agrada mais do que o outro, dependendo também do PA, de onde você tá, né? Do som. Então tudo vai influenciar. Por isso que você tem que ter vários timbres parecidos, tá? 13, tem que ir olhando aqui pra ver se não tem uns pads aqui juntos, né? A intenção desse vídeo aqui não é eu tocar não, tá, gente? Tô só enrolando aqui, tá? Ah, esse aqui tem pad. 15. 15. 16. 17. Dezoito. E o dezenove. Que aqui. Diz que é um piano Yamaha. Eu acho até interessante. Ok. Até aqui. Vai ter mais para frente. Mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Se eu mostrar tudo. Vinte. Está vendo? Vinte e um. Beleza? Então assim gente. Isso aqui é um vídeo rápido mesmo. É só para poder disponibilizar esse material aqui. Nesses timbres. Porque eu tenho alunos que tem. Esse modelo de teclado. E eles sempre me pedem meus timbres. Entendeu? Então para esses alunos. Está aqui a minha promessa. Totalmente de graça. Não estou cobrando nada. Nada, nada, nada. Não estou cobrando nada. Só para ajudar mesmo. Não sou um expert. Em PX5S. Pelo amor de Deus. Não confundam. Não confundam. Não vem falar. O William falou besteira no vídeo. Não. Eu sou noob. Noob, noob, noob. Desse teclado aqui. Está bom? Tudo que eu faço é pegar os timbres. Jogar lá no editor da Cássio. Entendeu? Jogar para dentro do meu teclado. E montar do jeito que eu quero. Está? Então assim. Eu não sou expert. Se você está querendo, tá? Dominar essa máquina. Essias é o cara, tá? O Essias é o cara. Eu assino embaixo aqui, tá? Vou deixar aí também na descrição o link do canal dele. Ele tem mais de 30, 40 vídeos sobre esse teclado aqui. Ele mexe de cima para baixo o teclado, tá bom? Então assim. Se você quer aprender mesmo a mexer nesse teclado. Vai lá no canal do Essias. Meu objetivo aqui é só disponibilizar meus timbres que eu uso nos tutoriais. Que eu uso para tocar, tá? Que o pessoal sempre me pergunta. E aí eu estou disponibilizando aqui, ok? Eu tenho também um aplicativo, tá? Já é um outro vídeo que eu vou fazer. Que é um aplicativo da Yamaha. Para o MODX e Montage, tá? Ou como diz o Ed Araújo, o MODX, né? E Montage, tá? Esse aplicativo é para iPhone, ok? E aí você consegue puxar os timbres direto para o teclado nesse aplicativo, tá? Se tiver gente aí assistindo esse vídeo e quer que eu faça um vídeo mostrando esse aplicativo que já manda o timbre direto para o MODX ou Montage, aí vocês me falam aí que eu gravo um vídeo também. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, tá? E lembre aí, se você quiser estudar teclado comigo aí, link na descrição do vídeo, tá bom? Vem ser meu aluno, tá bom, gente? Uma ótima semana para vocês e Deus abençoe cada um de vocês, hein? Ah, antes de eu dar o tchau, hein? Os timbres estão aí na descrição, tá bom? Para você baixar. Tchau!